Como instalar uma tomada de telefone? Grau de dificuldade, um martelo. Desde 2008, as tomadas de telefones antigas em T são proibidas em moradias novas. Se a sua casa for mais antiga e não tiver uma caixa de comunicação, poderá, ainda assim, substituir uma tomada de telefone defeituosa antiga por uma tomada RJ45. Irá precisar de uma tomada RJ45. Basta ter uma chave de fendas pequena e um alicate de corte. Solte a frente da tomada de telefone de parede antiga. Em seguida, desaparfusa a tomada para soltar da caixa de montagem embutida. As tomadas de telefone antigas são alimentadas por um cabo de 8 fios. Na realidade, apenas 2 fios servem a linha telefónica. Os outros destinam-se a adicionar outras linhas ou funções obsoletas, como a campainha de parede. A conexão antiga. A partir da sua tomada de telefone antiga, apenas os fios conectados aos terminais 1 e 3 serão utilizados na nova tomada RJ45. Normalmente, deve encontrar um fio cinza no terminal 1 e um fio branco no terminal 3. Se as cores forem diferentes, não há problema. Basta anotar a cor do conjunto existente nos terminais 1 e 3. As conexões. Na parte traseira da sua nova tomada RJ45, remova a tampa que cobra as conexões e solte o prendedor de plástico que, uma vez ajustado, é usado para retirar e segurar os fios. Ligue só os dois fios marcados antes no conector de descarnamento automático. O antigo 1 vai para o terminal 5 da RJ45 e o antigo 3 para o 4 da nova tomada. Para ajudar, o código de cores do pictograma do terminal 5 é branco e azul. O terminal 4 é todo azul. Os outros fios podem permanecer livres, sem necessidade de os conectar. Engate o prendedor de plástico no conector. Pressione para garantir boas conexões e... Em seguida, recoloque a tampa de metal, que também serve como guia de cabo. Fixe a tomada na caixa de montagem embutida e prenda o painel frontal. Assim conectada, a sua nova tomada não terá todas as funções de comunicação de uma RJ45, cujos oito fios asseguram, além do telefone, a conexão com computadores e televisão. Uma substituição rápida que permite uma melhor conexão para a linha telefónica.